O Poder da Música Peço licença aos senhores e ao mesmo tempo perdão, pois não sou um bom escritor, mas peço ainda atenção para compartilhar conhecimento e expor o meu pensamento e a humilde opinião. Vou falar aqui de um tema que chama muita atenção, vou falar de como a música toca o nosso coração, que através de notas e palavras consegue causar em nós prazer e muita emoção. Por ser algo fascinante, por sentimento despertar, a música é genial, pois nos faz muito pensar sobre como nos sentimos ao ouvir uma bela música capaz de emocionar. Pode nos trazer lembranças, fazer sorrir até chorar, quando encontramos uma música capaz de nos expressar, tornando não tão difícil a procura de uma canção que nos faz se identificar. Por ser tão cotidiano, nos traz mais reflexões, pois músicos e compositores nos dão belíssimas lições. Nos falam sobre seus trajetórios, pois contam suas histórias em belas composições. Passaria aqui o dia todo se eu fosse continuar, pois música é um tema bem amplo e gostoso de falar. Espero que alguns destes versos, mesmo que sejam singelos, consigam em você, leitor, uma reflexão causar. E ao terminar destes versos, espero que tenham gostado, se não gostou, peço desculpas, se gostou, muito obrigado. Espero que tenha sido breve. Então, feito mais um alegre deixando aqui o meu recado.